O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso nele no que escrevi Há tantos anos atrás? Falo assim sem saudade, falo assim por saber Se muito vale, eu já tenho, mas vale o que será? Mas vale o que será? O que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir O que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir Falo assim sem tristeza, falo por acreditar Que é cobrando o que fomos que nós podemos crescer Nós iremos crescer Outros obturros virão outras manhãs Plenas de sol e de luz O que foi feito é preciso conhecer O que foi feito é preciso conhecer O que foi feito é preciso conhecer Legenda Adriana Zanotto